Se você ainda não tem o Bitech Pague Menos, aproveita e instala aí no seu computador. É uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços. Tem testador de cupom automático e diversos outros recursos. O link está na descrição. Fala galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não está inscrito aqui no Bitech, já aproveita, se inscreve aí, ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais para ficar ligado em tecnologia no seu dia a dia, tá bom? Hoje a gente vai dar aquela olhada completa no Xiaomi Mi A3. Esse smartphone veio cheio de polêmica. Se você não viu o unboxing, links aqui na descrição, vai lá ver depois. E se você também não viu o comparativo do Redmi Note 7 com o Mi A3, também vou deixar aqui na descrição. E já aproveitando, deixo na descrição também o link do aparelho, caso você tenha interesse em comprar. Esse já é um link para comprar aqui no Brasil, sem taxação, sem demora para receber. Então fica aí à disposição para quem quiser, beleza? Vamos começar pela qualidade de construção e design do Mi A3. Ele teve uma grande mudança em relação ao Mi A2, a geração anterior. Ele agora conta com um corpo de metal e vidro. Então a traseira aqui é toda de vidro com Gorilla Glass 5. E na frente nós temos uma tela de 6.08 polegadas com Gorilla Glass 5 também. Ele está muito bonito. Essa cor que eu tenho aqui em mãos é um azul todo diferentão. Ele tem aí um jogo, digamos assim, de cor aqui. Conforme você vai mexendo, você vê outras cores se transformando aqui e parece uma onda. Está bem bonito. Conta com o logo da Xiaomi em novas fontes, a gente poderia falar, aqui atrás. E a câmera traseira tripla. Na parte de cima, entrada para fone de ouvido 3.5 milímetros. Isso é bem legal porque ele é um celular bem compacto em termos assim de espessura. Ele não é pesado e também é bem fininho. Então a Xiaomi manteve essa entrada aqui. Embaixo nós temos a entrada USB tipo C para você carregar o seu aparelho e uma saída para som. Ele não é estéreo. A gente fala melhor disso daqui a pouco. Mas é um aparelho sim que está muito bem acabado. O que eu gostei é que aqui, apesar de a gente ter uma tela grande em termos aí de tamanho. Ele é um celular mais compacto na mão, né? Então ele passa uma impressão dos modelos antigos que a gente tinha lá no Xiaomi Mi 6. Que era uma pegada um pouco mais compacta, um pouco mais ágil no dia a dia. Então para quem não tem a mão muito grande, é claro que é uma tela de 6 polegadas. Mas ainda assim, eu achei que a pegada está mais confortável do que as gerações anteriores. A gente tem uma borda curvada aqui na lateral. E pelo fato de ser vidro, ele escorrega sim. Se você deixar ali em cima da calça ou no sofá. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas em termos de acabamento, ele está muito bonito. É uma questão de opinião, é claro, né? Mas o acabamento está com muita qualidade e o design, na minha opinião, melhorou bastante. Em termos de especificações, nós temos aqui dentro o Snapdragon 665. É um novo processador, um novo chipset da Qualcomm de 2019. Bem competente. Conta com a Adreno 610, que é a placa gráfica também. Dá conta do recado. 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e uma bateria de 4.000 mAh, contando com uma tela AMOLED. É uma tela nova, né? Uma tela super AMOLED que a gente não tinha visto na geração anterior. Conta com desbloqueio na tela, mas HD. A gente já fala daqui a pouquinho sobre o desempenho dele no dia a dia e para jogos. Mas vamos falar da tela, que é uma das polêmicas desse aparelho. A maior treta que deu aqui no lançamento do Mi A3 foi que ele conta, como eu acabei de falar para vocês, com uma tela HD. Apesar de ser uma tela super AMOLED, que as pessoas costumam gostar muito, permite o desbloqueio aqui da digital na tela. Ele tem pretos mais pretos, economiza mais bateria. A saturação é melhor, né? Comparado aí com o IPS, apesar que IPS não é uma tela pior. A gente tem várias qualidades de IPS, assim como a gente tem várias qualidades de uma tela AMOLED. Mas ainda assim, isso gerou muita polêmica. O que ocorre, galera, no final das contas? É uma tela boa, tá? Eu acho que para uso no dia a dia, quando você utiliza aqui os aplicativos, rede social, esse tipo de coisa, não faz muita falta. Foi um trade-off que a Xiaomi fez para tentar colocar uma tela um pouco mais moderna, com desbloqueio direto aqui na digital. Que funciona bem também, não é o desbloqueio mais rápido que eu já vi. Ele é intermediário, mas dá conta no dia a dia. Você tem a opção de colocar senha também e desbloqueio facial caso você queira. Mas outra coisa que assim, pega um pouco, é quando você vai ver vídeo. Para uso normal, para um usuário que não repara muito em termos de detalhe, ela dá conta essa tela. Não é nada que incomode. Você vai conseguir ver seus vídeos em até 720p. Full HD não rola, porque como eu falei para vocês, ela não é Full HD e nem consegue emular isso de forma alguma. E o que pega um pouco é que em termos de PPI, pixel por polegada, a densidade é um pouco baixa. A gente conta com 286 ppi em termos de densidade, o que não dá lá muito detalhe. Não é uma tela ruim, mas eu senti um pouco falta sim. E quando você aumenta a tela, você dá o pinch to zoom, que é você preencher a tela toda quando você está vendo um vídeo, eu percebo sim um pouco de falta de detalhe. Não é nada gritante, mas como você dá um crop para preencher a tela toda, falta sim um pouquinho de detalhe. Para jogos, a tela dá conta. Eu não vi grandes problemas, eu senti mais para vídeo. Mas é claro que se você é um cara muito detalhista, uma pessoa muito detalhista em termos de imagem, talvez não seja a melhor opção para você, tá? Não é uma tela de má qualidade, é um AMOLED bom, tem uma ótima saturação, tem um brilho bom, sem problema nenhum para uso no dia a dia. Mas os mais exigentes talvez não fiquem insatisfeitos. Então esse, a gente poderia dizer que é o tendão de Aquiles aqui desse aparelho. Apesar disso, tem todos os outros trade-offs, que é o Super AMOLED, ele entrega ótima economia de bateria, a questão das cores que eu já falei para vocês, e o desbloqueio na tela. Então é uma tela mais moderna, que a Xiaomi optou aqui, apesar de ser 720p. E já falando em bateria, a gente conta aqui com uma carga, com uma bateria interna de 4.000 mAh. considerando que a gente tem a tela AMOLED HD, que já economiza bastante bateria, e o Snapdragon 665, que é um ótimo economizador de bateria também, é um processador de 11 nanômetros, a gente tem um conjunto aqui muito focado em duração de bateria. Então você vai ter bateria para o dia inteiro, sem grandes problemas. Se você for um usuário intermediário, que não mexe muito no aparelho durante o dia, usa mais para o básico, você pode chegar até dois dias de bateria, dependendo do uso. Como eu falei, tem que ser um uso mais básico. Mas de forma geral, você chega no final do dia com uma ótima carga. Esse aqui é um dos grandes trunfos da Xiaomi. Além disso, o Mi A3 conta com a tecnologia Quick Charge 4.0 da Qualcomm, então ele aceita carregadores de até 18 watts, que é bem rápido, você consegue dar aquela carregada boa, caso você tenha esquecido ali antes de sair de casa, você consegue com 15, 20 minutos de carga, um ótimo desempenho praticamente para o uso quase do dia todo, e ele acompanha um carregador de 10 watts, que não é um dos mais rápidos, mas já ajuda, em torno de uma hora mais ou menos você consegue o carregamento completo do aparelho. E o desempenho do Mi A3, Becker? Como ele se sai no dia a dia? Ele é bom para jogos? Se eu sou um cara, um usuário mais hardcore, que joga mais jogos pesados, ele vai dar conta? É o seguinte, o Snapdragon 665 que tem aqui dentro, é um processador moderno, 11 nanômetros, ele tem uma boa economia de bateria, e muita gente falou, ah, mas o 665 tem um clock menor do que o 660, que era do Mi A2. Ele tem um clock menor, pouquíssima coisa, que você não vai perceber, não dá diferença praticamente em uso do dia a dia, e a Adreno dele, que é a placa gráfica que vem aqui junto, né, com o chipset da Qualcomm, que é a 610, ela é mais potente do que a do 660. Então você tem um melhor desempenho gráfico do que o Mi A2, mais economia de bateria, e no uso do dia a dia não dá diferença. Então ele acaba sendo um conjunto melhor do que o Mi A2, faz todo sentido, porque afinal de contas é uma evolução, né? E quando a gente coloca a bateria de 4.000 mAh com uma tela AMOLED, que economiza bateria e exige menos processamento, aí fica melhor ainda. Então você tem ótima economia de bateria. Em termos de desempenho, para uso do dia a dia, ele vai super bem. Se você é um usuário normal, vai sobrar potência. Se você é um cara que joga jogos mais pesados, ele vai dar conta também. Não espere que seja um aparelho com desempenho monstruoso, como a gente vê uma linha 800, né, que são os tops de linha. Mas ele roda todos os jogos da Play Store, alguns com gráfico um pouco mais baixo, você vai ver um lag ou outro aqui, de vez em quando, nos jogos mais pesados, coisa muito pouca. E o 4GB de RAM aqui no multitarefa também vai super bem. Então eu acho que esse trade-off que a Xiaomi fez, de colocar um processador mais moderno com uma tela HD, ajuda muito na parte de desempenho e economia de bateria, ao mesmo passo que você tem algo muito moderno e muito ajustado. A gente não tem um monstro de processador, como eu falei, mas ele tira de letra 90% dos usuários hoje em dia. Antes de seguir para as câmeras do aparelho, eu esqueci de falar do som, galera. Como a gente estava falando de jogos, a parte de multimídia, som vem junto, né? Então a gente conta com um falante aqui apenas, não tem som estéreo, nada disso, é um som bom. Ele é alto, não é extremamente alto, mas para você usar em locais barulhentos, ele dá conta e tem a entrada de 3.5mm, que facilita para você usar seus fones de ouvido. Então ele está bem adequado ao preço desse aparelho, a categoria que ele está ali se propondo, mas não espere nada demais também. E agora vamos para as câmeras do Mi A3 Becker. A gente conta com três câmeras aqui na traseira, um sensor de 48 megapixels. Meu Deus do céu, quer dizer então que tem 48 megapixels? É um monstro em foto. Não é isso, tá gente? Não funciona bem assim. A gente tem aqui um sensor de 48 megapixels, com outro de 8 e um de 5. São três no total, você vê três lentes aqui, só que duas funcionam. Então você tem uma distância focal da de 48 megapixels normal, para uso no dia a dia. A de 8 megapixels é uma câmera ultra-wide, então ela é mais aberta, cabe mais coisa na foto. E a câmera de 5 megapixels ajuda na profundidade de campo, é para dar aquele fundinho embaçado de uma forma mais realista. Já na câmera frontal, temos um sensor de 32 megapixels. São câmeras boas, não são câmeras maravilhosas, mas elas dão conta no dia a dia sem grandes problemas. Em boas condições de luz, você tem boas fotos. A Wide Angle, que é a câmera aberta, é muito legal a gente ver um aparelho dessa categoria, dessa faixa de preço, ter essa opção, porque ela dá um leque de opção muito maior para uso. Em lugares apertados, quando você quer tirar foto de mais gente ali, também ajuda bastante, para foto de arquitetura também é muito legal. Mas no low light, essa câmera Wide Angle já não se sai muito bem, não é muito foco. A câmera de 48 megapixels, ela tem algumas funções mais legais para o low light. Então você pode fazer o quê? Tirar uma foto em 12 megapixels, e aí ela pega e consegue, em situações de baixa luz, criar pixels maiores, juntar vários pixels e tornar um só, o que ajuda a você ter um desempenho melhor em baixa luz. E se você quiser, você pode utilizar o sensor de 48 megapixels cheio também, né? Então ele tem o modo noturno, ele tem o modo de 12 megapixels, que você utiliza o sensor de 48 e tira a foto de 12, e aí já ajuda no low light de forma automática, e a Wide Angle que não vai se sair bem de noite, tá? Então, o 48 megapixels, ele dá uma flexibilidade maior. O fato de você utilizar o sensor cheio é legal, por quê? Em boa condição de luz, você pode utilizar ele e imprimir uma foto maior, ou cropar essa foto, aproximar ela e fazer um corte e ter bem mais detalhe. Essas são as principais vantagens. Não significa que 48 megapixels, só pelo fato de ter esse número de pixels, é melhor, tá? Isso vai trazer uma imagem melhor do que uma câmera de 12 megapixels. Não são coisas correlacionadas. E a câmera frontal tira boas fotos. Eu acho que a parte também de profundidade aqui, de simulação, né? Da profundidade de campo, modo retrato, tá se saindo bem, tanto na câmera traseira como na câmera frontal. E a câmera frontal, por ter 32 megapixels, também ajuda, caso você queira fazer um cropzinho ali. Então, são câmeras muito acertadinhas, sem grandes desempenhos, né? Então, tem boas cores, bons dias aí com luz, sai muito bem. Low light intermediário, mas esse fato de ter essa flexibilidade com a Wide Angle, eu achei que foi muito legal. Então, o setup tá, sim, muito bem acertado. Quem gosta de filmar, o Mi A3 permite 4K a 30 frames na traseira e 1080p a 30 frames na câmera frontal, tá? Ok? Tem uma filmagem legal, uma estabilização razoável. Não é tão forte, assim, a parte de filmagem da Xiaomi, mas também para o uso do dia a dia vai se sair bem, principalmente com boa luz. O sistema operacional que nós temos rodando aqui é o Android One. O que significa isso? É como se fosse, entre aspas, um Android puro, muito semelhante ao que a gente vê nos celulares da Google, né? No Google Pixel 3 e que vai vir no 4 e assim por diante. Então, ele é mais clean, ele não vem com aquela interface da MIUI, que quem utiliza os celulares da Xiaomi já tá acostumado, que também é uma interface boa. É muito uma questão de gosto. Quais as vantagens do Android One? Ele tem atualizações mais rápidas, as atualizações de segurança também são garantidas de forma mais rápida, e é um sistema mais clean pra quem não gosta de muita modificação, tá? Então, é muito uma questão de gosto. O Android que tá rodando aqui é o 9.0. A Xiaomi costuma garantir pelo menos duas atualizações pra Android One. Pode ser que venham mais. E as atualizações de segurança costumam ser mensais, tá? Eu gosto, acho que é bem acertadinho, mas também não acho que tem uma vantagem enorme em cima da MIUI. É mais uma questão de gosto de cada um, mas a principal característica da linha Mi A1 desde lá de trás era realmente o celular fabricado pela Xiaomi com Android puro. Então, meus queridos, vamos aqui às considerações finais. Olhando o preço do Mi A3, que tá na faixa aí de seus R$ 1.300, ele foi lançado por R$ 1.600 e já foi regulado aí pra R$ 1.300 e deve cair com o tempo, tá? Eu acho que tá um preço bem legal pra um aparelho dessa categoria. Quando a gente olha concorrentes nessa faixa de preço, o Mi A3 tem sim as suas vantagens, tá? A tela é uma coisa que bateram muito, mas ele tem sim um bom processador, uma boa bateria, tem um design legal com acabamento bonito e câmeras bem versáteis. Quando a gente olha o conjunto como um todo, eu acho que a Xiaomi acertou bem aqui na escolha que ela fez. A tela, eu acho que realmente é uma polêmica que vai ficar aí sempre em discussão. A gente tem os trade-offs, né? Então a economia de bateria é melhor, é uma tela AMOLED, desbloqueia na tela, mas não é Full HD, é uma densidade de PPI baixo e assim por diante. Mas é o que é. Ele é um celular que bem justo pelo que ele entrega, bem moderno e que vai sim atender a maioria dos usuários hoje em dia. Então, na minha opinião, é um celular que vale a pena pra você que tá procurando, não um custo-benefício, porque ele é sem custo-benefício, mas ele entrega acima de um celular básico. Ele tem um hardware bem moderno e coisas que fazem bastante diferença pra quem quer ter um celular que dê conta aí pra tudo que você vai fazer no dia a dia, beleza? Deixe seu comentário o que você achou desse review, se você gosta do minha 3, se você tem um, se você teve o minha 2, o que você acha e qual é o seu aparelho preferido da Xiaomi, tá bom? Não esquece de se inscrever, deixar o like e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera! Tchau, tchau!